Olá, vamos a mais uma aula prática da CDI 230, Anatomia das Espermatófitas, aqui da Universidade Federal de Missouza, Campus Rio Paranaíba. Estamos no nosso período remoto 2020, o período especial remoto 2020. Hoje a nossa prática é sobre chilema e floema. Nós vamos começar falando do chilema e depois, ao longo desta prática, a gente fala um pouquinho do floema, ok? Então, nós temos aqui, na TV, já projetei para vocês a lâmina do macerado do chilema de pinos. Notem que a gente selecionou esse tecido específico e esta técnica que a gente já discutiu no início da disciplina, onde nós vamos identificar a célula condutora presente e vamos discutir mais algumas coisas. Neste caso aqui, a gente já está vendo a célula condutora de água e sais minerais, ou seja, a célula condutora do chilema. Só lembrando que o chilema é um tecido complexo constituído por vários tipos celulares. O chilema tem a função de conduzir água e sais minerais e aí a gente vai perceber que esta célula, que é uma célula alongada, depois eu mostro para vocês, na medida que eu vou passando aqui com esta lâmina, eu verifico que ela é uma célula extremamente alongada, ela é uma célula estreita, é uma célula que tem deposição de parede secundária, ou seja, uma célula altamente lignificada, ela é uma célula morta, ou seja, houve toda a degradação do conteúdo protoplasmático e aqui o que vocês estão percebendo é a região de comunicação entre essa célula e outro tipo celular. Essa região de comunicação, ela é denominada de pontuação, que no caso, a gente também destaca, né, que essa célula, ela tem a extremidade imperfurada, a extremidade dela é fechada. Então, aqui nós temos que tipo celular do chilema? Nós temos uma traqueíde. A traqueíde é uma célula de condução de água e sais minerais, pertence a que tecido? Chilema. E a traqueíde, como eu disse para vocês, essa célula alongada, estreita, extremidade perfurada, é uma célula morta. Vamos ampliar aqui para a gente destacar essa traqueíde, tanto a extremidade dela, que é aí perfurada, conforme vocês estão visualizando aqui. E também, vamos destacar a pontuação areolada. Se vocês lembrarem lá da nossa aula de parede celular, eu expliquei o porquê da gente visualizar essa pontuação dessa forma. Então, quem tiver dúvida, só voltar no vídeo de parede celular, que tem toda a explicação por que que tem a pontuação areolada, certo? Só que como o chilema, ele é um tecido complexo, só para vocês terem ideia, né, a célula está aqui, ela vira, passa sobre outra, mas isso é por causa da própria técnica, certo? Mas, no chilema, nós vamos encontrar também uma célula de sustentação. Que célula de sustentação a gente vai encontrar aqui? Vou mostrar para vocês e vocês vão identificar. Então, imaginem vocês aqui no laboratório, vocês teriam agora de ficar passando todo o campo e procurando na lâmina esta célula de sustentação. que também é uma célula alongada, é uma célula estreita, é uma célula também com extremidade fechada, né, imperfurada. Conseguem perceber que anatomicamente ela é muito semelhante em relação à traqueíde, porque ela é uma célula alongada, esteve imperfurada, célula morta. No entanto, a pontuação aqui é uma pontuação areolada em fenda. Então, este tipo celular é uma fibrotraqueíde, que assume a função de sustentação. Neste caso, como ela faz parte do chilema, ela teve uma origem diferente da fibrotraqueíde, que está fazendo parte lá do tecido esclarento, certo? Deixa eu pegar uma outra fibrotraqueíde, para quem ainda ficou com dúvida. Tem cada lâmina linda, maravilhosa, no laminário de vocês, né? Também. E eu acho muito legal, quando a gente está junto aqui, que cada um acha a sua célula, me chama para eu olhar, e a gente vai conferindo, enfim. Mas eu peguei outra aqui. Vou mostrar melhor para vocês. Está em maior aumento, para vocês perceberem a pontuação areolada em fenda. Deixa eu diminuir, para vocês terem ideia do todo, né? Que ele fica mais fácil. Agora sim, né, gente? Agora está fácil de vocês perceberem. Eu mexo no micromédico, isso é importante, né? Porque por mais que a gente discuta lá nas aulas síncronas as imagens, eu acho que essa oportunidade de eu estar aqui, mexendo no micromédico, mudando a objetiva, isso torna a disciplina mais interessante. Então, aqui a gente tem a pontuação areolada em fenda. Então, este tipo celular é diferente do anterior. Então, eu tenho aqui fibra ou traqueíde, como a célula de sustentação deste estilema, e como célula condutora, nós vimos a traqueíde. Tudo bem? Agora, como que a célula condutora, essa daqui que a gente viu, essa lâmina, ela é uma lâmina de pinus, que é uma gimnosperma, certo? E como que é uma célula condutora de uma angiosperma? Vamos ver o macerado do estilema de eucaliptos? E aí a gente vai comparar a traqueíde em relação agora ao outro tipo celular de condução de águas resmimerais. Lembrando que a nossa disciplina é a anatomia das espermatófitas. Por isso, eu vou sempre me restringir a exemplos de gimnospermas e angiospermas. Mas, claro, principalmente para quem faz biologia, sabe que traqueíde é encontrada também nas samambaias, por exemplo. Então, tem outros grupos taxonômicos, só que nós não vamos abordar aqui. Então, vamos lá, eucaliptos. Vamos só deixar em menor aumento. Quando a gente pega a lâmina, às vezes, a gente até assusta. Por quê? Porque a gente colocou um pedaço do caule na solução de jefri, que é ácido nítrico e cromo. E a gente deixa lá até amolecer. Depois, delicadamente, com o pincel, a gente vai separando essas células. E aí, a gente passa por processos específicos, vai fazer a coloração. E aí, o que eu quero dizer? A gente monta a lâmina, mas a gente não consegue posicionar todas as células separadas totalmente da outra. As células ficam isoladas umas das outras, no entanto, quando a gente monta a lâmina, uma fica por cima, outra por baixo. Às vezes, rompe um pedaço de uma célula, da outra. Enfim, o importante é vocês perceberem que a gente está utilizando aqui uma técnica. E não, a gente não fez um corte transversal, longitudinal. No entanto, a gente verifica essas células longitudinalmente. Mas a gente não fez o corte lá no micrótono de mesa, a mão, ou no micrótono rotativo de avança automática, certo? Isso foi uma técnica na toa. Mas aí, eu tenho que procurar a célula condutora. Professora, mas como eu vou saber qual é a célula condutora? Vocês precisam saber das características estruturais deste tipo celular, né, gente? Então, olhem aqui que célula maravilhosa, né? Vocês conseguem ver que esta célula, mesmo se eu não entendesse nada, eu já sei que esta célula aqui é diferente da traqueíde, que eu acabei de explicar para vocês. Esta célula, ela é uma célula que não é tão alongada como a traqueíde, e ela é uma célula mais larga. Além disso, vou colocar aqui na região da extremidade, né? Estão percebendo? Esta célula, ela é perfurada nas extremidades, tanto de um lado como do outro. Ou seja, esta célula apresenta uma placa de perfuração. E esta placa de perfuração, evidentemente, ela vai variar dependendo do grupo taxonômico que a gente está lidando, dependendo das características daquela planta. Porque, por exemplo, nós temos, nós encontramos, desde placa de perfuração, né, que é uma placa simples, ou seja, que houve uma degradação total dessas paredes terminais, mas nós temos as variações que a gente discutiu lá na parte teórica, ou seja, tem placa de perfuração foraminada, placa de perfuração escolariforme, placa de perfuração mista, reticulada, enfim, diferentes tipos de placas de perfuração. E vocês vão perceber também na disciplina, nas aulas síncronas, que existem variações em relação ao comprimento e a largura dos elementos de vaso. E a tendência evolutiva é justamente a gente perceber, nas plantas mais derivadas, elementos de vaso mais curtos e largos, certo? E outra característica que a gente também consegue perceber, estou enviando aqui para vocês, também, é o padrão de liquidificação da parede. Depois eu procuro uma outra célula aqui para vocês, mas ao longo das paredes terminais, a gente vai perceber a presença do padrão de liquidificação da parede. O padrão de liquidificação da parede, ele pode variar também, porque ele pode ser anelar, helicoidal, ele pode ser escolariforme, reticulado e pontuado. Na verdade, o que a gente percebe? Que vai depender também, se eu vou encontrar um próprio chilema ou um meta-chilema, ou um chilema secundário, como tem uma deposição maior, em geral, ele vai ser pontuado. Enfim, a gente vai verificar isso mais detalhadamente na parte teórica, certo? O importante agora, eu vou tentar achar outra célula aqui, de outro elemento de vaso, para vocês, achei, é vocês perceberem, aqui, só para vocês notarem, que pegou de um outro ângulo, aqui ficou mais, essa célula ficou um pouco torta, amassada, mas eu consigo ver, por exemplo, a placa de perfuração, que é uma placa de perfuração simples. O que que acontece? Por exemplo, se eu tenho que fazer uma análise do padrão de liquidificação da parede, ah, essa célula não está legal para ver padrão de liquidificação da parede, aí eu vou procurar uma outra célula, mas essa célula está ótima, pegou aqui, bem direitinho, para eu ver, a placa de perfuração, para eu poder fazer essa classificação. É uma placa de perfuração simples. Professora, mas por que que eu preciso saber de tantos detalhes assim? Por exemplo, nos estudos de anatomia da madeira, a gente precisa de muita informação e dos tipos celulares em vários aspectos, que na aula de anatomia de madeira a gente vai destacar melhor, ok? Então, aqui, comparando, né, na folha de pinos, que é uma folha de giminosfermas, nós encontramos a traqueíde, como célula condutora de água e sais minerais. No chilema de eucaliptos, no caule de pinos, tá, gente? E no caule de eucaliptos, lá no chilema, nós encontramos o elemento de vaso, como a célula condutora de água e sais minerais, ok? Nós vamos visualizar agora, o corte transversal do caule do chuchu, secum SP. Nesta lâmina, eu quero aproveitar, para relembrar com vocês, todos os tecidos que nós já estudamos, os tecidos fundamentais, e dar o enfoque principal nos tecidos vasculares, chilema e proema primários. Vamos lá, então, começando do tecido mais externo, e aí eu vou descendo até o interior do órgão, certo? Então, eu vou ampliar aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia, né? Aqui é a região mais externa do órgão, e aí eu vou descendo até a região mais interna. E notem que aqui, a medula, o centro do órgão, ele é oco. Então, a gente diz que a medula é fistulosa. Medula fistulosa. Muito bem. Então, vamos começar a caracterizar a epiderme, que neste momento, vocês já estão super craques, né? Estão ótimos em reconhecer todos os tecidos. E aí nós vamos verificar que a epiderme do caulho do chuchu é uma epiderme uniestratificada, ou seja, tem apenas uma camada de células. E como tecido subepidérmico? Vejam que interessante o que acontece nesta lâmina. Vou passando aqui, ó, em várias regiões, para vocês perceberem o seguinte. Vou deixar na região de transição. Ó, interessante. Se eu olhar aqui esta região, deixa eu olhar aqui, ó, eu vou perceber a presença de colenquima, que é o tecido que sustenta as regiões jovens, é um tecido primário, com parêntimo primário espessada. Lembra? Só que abaixo do colenquima, aqui nesta região, a gente encontra um parêntimo clorofiliano. Só que este parêntimo clorofiliano, veja o que acontece, ele está aqui embaixo do colenquima. Aí, ele vai chegar até ficar aqui o parêntimo clorofiliano. Deixa eu pegar aqui, para ficar melhor para vocês visualizarem. Vai ficar embaixo da epiderme. Aí, se eu continuar a circunferência do órgão, acompanhem comigo, ó. Olhem abaixo da epiderme, sempre aqui abaixo, aqui está a epiderme, olhem abaixo da epiderme, o tecido subepiderme. Aí, o que acontece? Olha aqui. Dá para perceber nesta região também. O parêntimo clorofiliano está aqui. Agora, ele vai por baixo. E aqui, o colenquima de novo. Ou seja, imagine uma circunferência. Certo? Imagine uma circunferência. E aqui embaixo, ora eu tenho o parêntimo clorofiliano, ora ele faz isso aqui, ó. E encosta lá na epiderme de novo. E quem que fica aqui intercalado com esse parêntimo clorofiliano? O colenquima. Então, nós temos, nessa região, o parêntimo clorofiliano está aqui. Vou passando para vocês. Aí, o parêntimo clorofiliano. Agora, o que ele faz? Olha, ele vem para baixo. Estão vendo? E aí, quem que está aqui agora? O colenquima. Então, vai fazendo. Ele está aqui, ele faz aqui. E aqui, intercalado com o parêntimo clorofiliano, a gente tem o colenquima. Então, o parêntimo clorofiliano, ora está intercalado com o colenquima, ora está abaixo do colenquima. Certo? E abaixo deste parêntimo clorofiliano? Qual é o tecido presente? Como vocês podem ver, eu vou criar aqui. Então, o colenquima, o parêntimo clorofiliano. E aqui, com parede espessada, parede secundária, notem que aqui a coloração está em azul e mais para um tom de rosa. O azul aqui, neste caso, é parede primária, e o rosa, ou mais para um tom de vermelho, parede secundária. Então, aqui, parede secundária. Este tecido é um tecido de sustentação. Só que tem deposição de parede secundária. Qual é este tecido? É o esclenquima. Certo? Então, é bom que a gente vai relembrando todos os tecidos que a gente estudou até agora. Mas, o que eu quero chamar a atenção de vocês é em relação, vou diminuir aqui, é em relação ao feixe vascular. O que é o feixe vascular? É quando eu tenho chilema primário, fluema primário. E, evidentemente, o procâmbulo, que foi quem originou o chilema primário e o fluema primário. Feixe vascular, a gente só encontra em estrutura primária do órgão e nos órgãos aéreos. Tá? O que eu quero dizer? Caule primário, tem feixe vascular? Tem, porque é um caule jovem, é um caule primário. E tem o feixe vascular, porque o caule é um órgão aéreo. Raiz primária, professora, tem feixe vascular? Não tem feixe, porque não tem essa estrutura específica. Mas tem chilema e fluema primários, óbvio, só que eles ocorrem de forma intercalada. O proto-chilema ocorre alternando-se com o fluema primário, não na estrutura de um feixe. Tudo bem? Então, por isso que eu falei que tem que ser um órgão em estrutura primária e aérea. Mas vamos lá identificar este peixe vascular para a gente identificar os tipos celulares do peixe. Notem que aqui é o tecido que acaba me chamando a atenção pelo próprio diâmetro dessas células. Lembrando que a gente está visualizando o corte transversal. Então, eu visualizo o diâmetro dessas células. Como a gente usou uma dupla cloração, o que é vermelho é a parede secundária e o que é azul é a parede primária. Então, eu vou ampliar novamente aqui para vocês. E vocês conseguem ver essas células de maior diâmetro são as células condutoras de água e sais minerais. Neste caso, é o elemento de vaso. Professora, como que você bate o olho e sabe que é o elemento de vaso? Principalmente se eu não falasse para vocês a espécie, né? Porque pela espécie, você já vai saber o grupo taxonômico, você já vai deduzir. Mas, anatomicamente, se você não me falar a espécie, gente, pelo próprio diâmetro da célula. Lembram que uma traqueíde é uma célula alongada e estreita? Imaginem, cortando uma traqueíde transversalmente. A circunferência que ia ser formada ia ser uma circunferência com menor diâmetro, né? Então, aqui nós temos um elemento de vaso. Então, aqui está o chilema. Claro que o chilema não é constituído só pelo elemento de vaso. Vocês estão percebendo essas células em um tom de azul fazendo parte do chilema? Vocês conseguem perceber também que tem outras células com menor diâmetro que ficaram coradas em vermelho? Por quê? Porque o chilema primário, que a gente está falando de uma angiosperma, nós vamos encontrar o quê? O elemento de vaso, nós vamos encontrar fibras e nós vamos encontrar parêntema axial. Certo? Mas, nessa lâmina, a gente percebe que o chilema primário está no centro e tem um grupo de células aqui tanto voltado para baixo como voltado para cima do chilema primário. Ou seja, nesta lâmina, a gente tem floema, chilema, floema de novo. Então, este feixe com esta composição, ele é denominado de um feixe vascular bicolateral. E como que eu vou saber identificar os tipos celulares do chilema e do floema agora, né? Como que eu vou identificar os tipos celulares do floema? Vamos analisar aqui? Eu vou ampliar e vou explicar para vocês. Neste momento, vocês iriam ampliar o zoom, ou seja, mudar a objetiva, colocar uma objetiva maior para vocês identificarem estes tipos celulares. Aí, vocês têm que lembrar, a gente está falando de uma angiosperta, certo? E aí, nós vamos lembrar que no floema, que eu estou escolhendo uma célula mais bonita aqui para vocês, tá? Uma célula condutora do floema. Vocês têm que lembrar que o floema também é um tecido complexo e ele é constituído, no caso aqui, uma angiosperta. Então, ele é constituído por um elemento de tubo privado, ele é constituído por células companheiras, células parenquimáticas e fibras. Bom, em um corte longitudinal, eu sei que a célula crivada é uma célula mais alongada e estreita, ela é imperfurada nas extremidades, só que as células condutoras do floema são células vivas, ao contrário das células condutoras do chilema, que são células mortas. Aí, a célula condutora do floema, que é a célula crivada, que é encontrada nas diminospermas, ela é uma célula imperfurada, mas alongada e estreita. Ao passo que a célula condutora do floema é encontrada nas angiospermas, é uma célula mais curta e larga e que apresenta a placa crivada, que pode ser uma placa crivada simples ou uma placa crivada composta, certo? No caso aqui, se eu fosse observá-la longitudinalmente, eu iria olhar as extremidades para ver se tem mercuração ou não. Mas, em um corte transversal, professora, como que eu consigo ver? Eu vou procurar alguma célula em que o corte transversal passou exatamente na placa crivada, porque aí eu verifico os crivos presentes e eu tenho certeza que ela é a célula condutora de flotossimilados, como essa aqui, por exemplo. Vou ampliar essa célula para vocês, tá, gente? Que é o elemento de tubo crivado, tá? Vou ampliar mais uma vez. vocês estão vendo aqui, pegou um pedaço, depois a gente procura com mais calma para achar uma inteira. Então, nós temos aqui certeza que é um elemento de tubo crivado, só que eu estou visualizando este elemento de tubo crivado na transversal. Então, eu vou explicar isso melhor lá na nossa aula síncrona. por que que eu visualizo dessa forma o corte transversal? Então, eu vou conseguir identificar porque aqui o corte passou exatamente em uma placa privada simples, então é um elemento de tubo crivado. Só que o floema é um tecido complexo também, ele não tem só célula condutora, ele tem célula varenquimática e tem fibras. Em geral, essas células varenquimáticas, deixa eu melhorar aqui para vocês, essas células varenquimáticas menores são as células companheiras. Lembrando que as células companheiras são células varenquimáticas especializadas e elas são companheiras apenas do elemento de tubo crivado. O que eu quero dizer? Que eu não encontro a célula companheira lá nas gimnosfermas, porque nas gimnosfermas, quem assume essa função da célula companheira são as células albuminosas. Ok? E aí, nessa lâmina, a gente conseguiu identificar que o feixe é bicolateral e a gente conseguiu identificar transversalmente uma placa crivada. Então, eu sei que o elemento condutor de foto assimilado é o elemento de tubo crivado. Ficou claro? Espero que sim. e a gente já havia comentado que a medula é uma medula oca, que é o centro do órgão, é uma medula fistulosa. Vamos identificar agora os diferentes tipos de feixes vasculares. No caldo de chuchu, vocês viram o feixe bicolateral. Agora, eu vou mostrar com vocês o corte transversal da folha de capim. E o objetivo aqui é identificar os feixes vasculares. Nós vamos fazer a classificação desses feixes e vou enviar para vocês. Ok? Então, a gente está vendo um feixe vascular. Vale lembrar então que essas células de maior diâmetro, tudo isso aqui é o chilema primário e ali é o floema primário. Certo? Essas células de maior diâmetro do chilema primário são células do metachilema e essas células aqui menores do proto-chilema. Nós vamos discutir tudo isso lá na nossa aula síncrona. E aí, de um lado tem chilema primário, do outro lado floema primário, onde as células são mais edupadas e menores. Nós temos aqui um feixe colateral. Certo? Diferente do chuchu que era bicolateral. Floema, chilema, floema. Aqui é só chilema primário e floema primário. Bom, como que eu poderia justificar anatomicamente o tipo celular responsável pela condução dos fotos assimilados olhando olhando essas células aqui do floema, sendo que em nenhuma delas eu achei a placa crivada para eu confirmar. Lá no chuchu, na lâmina do chuchu que a gente tem aqui, o que ficou evidente, fácil de comprovar anatomicamente, foi a presença da placa crivada simples, que a gente conseguiu visualizar. Mas e agora, neste corte transversal do caule de capim, como que eu vou comprovar anatomicamente? Vocês conseguem perceber essas várias células menores? Essas células são as células companheiras, então se tem células companheiras, que são essas células parenquimáticas especializadas, eu vou encontrar como célula condutora o elemento de tubo crivado, porque a célula companheira só é companheira do ETC, elemento de tubo crivado. Ok? Então é isso que eu queria destacar nesta lâmina. Vamos ser bem diretas e objetivas e todas as outras características a gente discute nas aulas síncronas. Só para a gente fechar, mais um tipo de feixe vascular maravilhoso, diferente. Nós vamos ver agora o corte transversal do caule de cordiline. É uma monocotiledônea, ela é bastante usada na ornamentação. Inclusive, para vocês lembrarem de rio Paranaíba, lá na entrada da cidade, perto da pista de caminhada, onde tem aquele jardim, perto da rotatória, agora vocês vão chegar e vão verificar que houve uma mudança na cidade. E aí tem várias cordilines lá plantadas, vários indivíduos de cordiline. Bom, eu vou destacar aqui para vocês hoje só o feixe vascular, porque nós vamos discutir bastante ainda esta lâmina em outro momento. Tudo bem? Aí, o que a gente consegue perceber? Que esta lâmina tem uma variação de coloração, mas o vermelho e o azul. Ok? Vou ampliar aqui para vocês. E a gente está percebendo aqui vários feixes vasculares. E nesses feixes vasculares, lembrem, quando eu tenho a dupla cloração de vermelho e azul, o vermelho reage com parede secundária e o azul parede primária. Nós temos aqui células do chilema e no interior células do floema. E vocês notem que essas células do chilema elas envolvem as células do floema. Inverteu. Na verdade, nós temos aí um exemplo de feixe concêntrico. Só que como é o chilema que envolve o floema, a gente classifica esse feixe como feixe concêntrico anfivasal, vaso, elemento de vaso, células condutoras do chilema que estão para fora. Certo? Então, aqui a gente tem um exemplo de feixe concêntrico, concêntrico, anfivasal, porque é o chilema que está envolvendo o floema primário. Tudo bem? Mas, e se a gente tivesse uma situação oposta a essa? Ou seja, se fosse o floema primário envolvendo o chilema primário, aí nós teríamos também o feixe concêntrico, só que anficrival, crivo, elemento de tubo crivado, elemento de tubo crivado, célula condutora do floema. Então, neste exemplo do corte transversal do caule de cordiline, a gente tem um feixe concêntrico anfivasal. Ok? Então, aqui, a gente consegue perceber os diferentes tipos celulares do chilema e do floema e quando a gente tem chilema primário e floema primário juntos, determinando o feixe vascular que é encontrado apenas em estrutura aérea e órgãos aéreos e estrutura primária, a gente consegue fazer essas classificações. Os feixes podem ser colaterais, bicolaterais e concêntricos e sendo concêntricos esses feixes podem ser feixes concêntricos anfivasais ou feixes concêntricos anficrivais. Ok? Finalizamos assim a nossa prática de chilema e como eu disse já nas outras aulas, todas as discussões, todas as análises e as dúvidas nós vamos fazer nas aulas síncronas. Música 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 Música